Apocalipse 3 Mas também tens em sádio algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes E comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso O que vencer será vestido de veste branca E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos Quem tem ouvido ouça o que diz as igrejas E ao anjo da igreja que está em Filiadélfia escreve Isso diz que é santo, que é verdadeiro Que tem a chave de Davi O que abre ninguém fecha E fecha ninguém abre Conheça as tuas obras Eis que diante de ti Pus uma porta aberta e ninguém pode fechar Tendo pouca força guardaste a minha palavra E não negaste o meu nome Eis que farei os da sinagoga do inimigo Aos que dizem judeus e não são, mas mentem Eis que te farei que venham e adorem prostados a teus pés E saibam que eu te amo Como guardaste a palavra da minha paciência Também eu te guardarei na hora da tentação que é de vir sobre todo mundo Para tentar os que habitam na terra Eis que venham sem demora Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa Ai quem vencer eu farei coluna no tempo do meu Deus E dele nunca sairá Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus A nova Jerusalém Que desce do céu do meu Deus E também o meu novo nome Quem tem ouvidos ouço o que o Espírito diz às igrejas E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve Isso diz amém O testemunho é fiel e verdadeiro O princípio da criação de Deus Conheça as tuas obras que nem é frio nem é quente Quem deras for frio ou quente Assim porque é morno e não és frio nem quente Vomitar-te aí de minha boca Como diz rico sou Estou enriquecido e de nada tenho falta E não sabe que és Miserável, pobre, cego e nu Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo Para que te enrisqueças E roupa branca para que te vistas E não apareça a vergonha da tua nudez E que unja os teus olhos com colírio para que vejas Eu repreendo e castigo todo quanto amo Seu esposo iluso e arrepende-te Eis que eu estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Entrarei em sua casa e com ele se areia e ele comigo Ao que vencer ele considerei Que se assente comigo no meu trono Assim como eu venci e me assentei com meu pai No seu trono Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz Às igrejas Amém 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 Amém